Bom dia, Portugal. Vamos ver o tempo que faz. Olá, Joana, previsões para hoje. Olá, João. Bom dia. Nobulosidade, vamos ter uma pequena descida de temperatura máxima na generalidade do território e também a possibilidade de alguma chuva fraca na região sul, em especial durante a tarde e nas regiões do interior. Vamos ver então o que é que está a condicionar o estado do tempo em Portugal. Temos então a sudoeste do arquipélago dos Açores, um anticiclone, e a oeste do arquipélago da Madeira temos então a tempestade tropical Teta, que se irá deslocar gradualmente e lentamente para leste, irá condicionar o estado do tempo neste arquipélago a partir do final da tarde de hoje, com o aumento da intensidade do vento e também da agitação marítima. Mas para o continente e para a região norte temos então um dia com períodos de céu muito nobulado, máxima de 14 graus para Bragança, Vila Real com 15, 16 para Viseu, Braga e Aveiro com 20, Ivera do Castelo e Porto com 19. Na região centro, períodos de céu muito nublado, apresentando-se muito nublado no Alto Alentejo, onde há a possibilidade de ocorrência de alguma precipitação fraca em especial durante a tarde. Máxima de 11 graus para a guarda, Castelo Branco e Porto Alegre com 16, Coimbra e Leiria com 19, Santarém e Lisboa com 20. Na região sul, céu geralmente muito nublado, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca em especial durante a tarde e também nas regiões do interior. Máxima de 20 graus para Setúbal, Évora com 19, Beja 18 e Fado com 21. O vento em todo o território do continente vai superar fraca moderado do quadrante leste, irá rodar para o quadrante sul a partir da tarde e também irá intensificar nas terras altas da região sul a partir do final da tarde. Em relação à ondulação na faixa costeira ocidental, ondas de noroeste com 1,5m a 2,5m, aumentando para 2 a 3m. Na costa sul do Algarve, ondas de sueste com 1,5m, passando a ondas de sudoeste com 1m. No arquipélago da Madeira, céus geralmente muito nublado, há possibilidade de ocorrência de alguns períodos de chuva ou aguaceiros, máxima de 24 graus para o funchal. O vento vai superar do quadrante sul fraco a moderado, tornando-se moderado a forte, com rajadas que podem atingir os 80km por hora nas terras altas a partir do final da tarde. Ondulação de noroeste com 1,5m a 2,5m, aumentando para 2,5m a 3m. E na costa sul da Madeira, ondas de sudoeste com 1m, que também irão aumentar para 2 a 3m. Para o arquipélago do Soros, períodos de céu promulado, vento do quadrante oeste fraco a moderado, máximas entre os 19 e os 21 graus em todo o arquipélago e a ondulação será de noroeste com 2 a 3m. Para o restante continente europeu, temos então um dia com alguma nulosidade, também alguma precipitação um pouco por toda a Europa Central e também do leste. Vamos ver aqui. Pronto, com máximas de 13 graus para Londres e Amsterdão, Paris com 15 e Berlim com 12. João? Fazemos 3 dias, Joana. Pronto, do fim de semana, sábado, amanhã, chuva ou aguaceiros, um pouco por todo o território do continente. No domingo, esta precipitação será restrita às regiões norte e centro. O início da semana também com alguma precipitação no norte e centro e uma pequena subida da máxima. Obrigado, Joana. Bom fim de semana. Bom fim de semana, João. 9h52. 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 9h52.